Fala pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês hoje, uma novidade que eu acho que vocês nunca viram em nenhum canal e eu tinha prometido nas lives que eu iria mostrar pra vocês. Como hoje é um dia muito importante para a Royal Enfield, hoje vai estar sendo lançada a Hunter 350, biscoitagem e tudo mais. É um momento muito propício pra eu falar de marketing, né, gastos, pra gente poder entender o quanto a Royal gasta em marketing aqui no Brasil, que eu vou focar esse vídeo nisso pra depois ou durante eu vou mostrar pra vocês um conteúdo muito legal que num outro vídeo eu vou depurar com meus colegas, vou trazer a galera especialista pra poder depurar, mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo links pra vocês se deliciarem com o balanço anual da Royal Enfield Brasil. É, pessoal, você aí que sabe mexer com os números, cabralcarcos, das pirâmides da dafra do Egito, pronto, você vai ter acesso ao balancete da Royal Enfield Brasil. Sim, você vai saber quanto o Justin, ele botou lá no CDI, quanto ele gastou, quanto ele fez, quanto os povos tudo gastaram ou não gastaram, né? Vocês vão entender se a Royal tá performando bem no Brasil, se não tá. Mas o que fica claro é o motivo do aumento de preço das motos. E é essa pulguinha que eu quero colocar na sua orelha. Você vai entender e aí você vai correr atrás da informação. Vou deixar aqui o link, aqui na descrição, você vai baixar lá, você vai lá no site se você quiser. Eu vou deixar o link do PDF também, mas você vai lá no site mesmo da Royal, da matriz, e vai baixar o balancete da Royal Enfield Brasil. Olha que legal, show de bola, né? Olha que legal, então você vai entender o porquê do abuso de preços, do absurdo, do aumento louco exponencial, do nada, se bem que não foi do nada. Todas essas informações são públicas, não tem nada de escuso, isso aqui é público. Você que tá aí, você vai poder acessar essas informações, é público, tá bom? Então isso aqui não tem, na realidade não tem novidade nenhuma, mas só que a gente acaba não sabendo de algumas coisas, porque a gente não busca essa informação e a gente também não sabe caminhar até lá. Então, como eu gosto muito da Royal Enfield, eu quero mostrar pra vocês. E vocês acabam entendendo os motivos da operação começar a sair da casinha, né? Vocês vão entender isso agora. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o caminho. A Ayshare, ou Ayshare, é a Royal Enfield, tá? Esse aqui é o site da Ayshare, ou Ayshare. É a Royal Enfield, vocês estão vendo, é a própria Royal Enfield. Então vocês estão vendo que tem veículo, caminhão, tá vendo? Veículo pesado, tem moto, olha, Royal Enfield. Então esse é o site da Ayshare, ou Ayshare. E é aqui que você vai pegar a informação. Aqui no menu você tem Investors. Você vai clicar aqui. Vocês vão buscar aqui no menu da esquerda, Investors e Financial and Reports. Eu vou tentar falar meio portuguesado mesmo pra facilitar vocês, tá? E aqui na quarta, no lado esquerdo, Subsidiárias Financiais. Clica aqui. E vocês vão encontrar no lado direito, Financial Statements of Subsidiárias. Que em português é Demonstrações Financeiras das Subsidiárias. E aqui, logo no segundo, vocês vão achar o Brasil. Olha, Royal Enfield Brasil Financial Statements. As Demonstrações Financeiras de 2022 a 2023. Então esse aqui é o balanço financeiro da Royal Brasil. Ah, que delícia. Que legal. Cá estamos no PDF, Royal Enfield Brasil Comércio de Motocicletas Limitada. E vocês agora vão poder acessar todo o balanço financeiro da Royal Enfield. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui. O link direto desse PDF, né? O link lá da página da Aysher. Ou Aysher. Pra vocês brincarem lá, olharem tudo. Então vocês vão ter o balancete de várias outras subsidiárias. Olha só que legal. Então vamos pular logo aqui pra página 3. Auditamos as Demonstrações Financeiras da Royal Enfield Brasil Comércio de Motocicletas Limitada, companhia, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data. Bem como as correspondentes notas explicativas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da companhia em 31 de março de 2023. Entendeu? A gente tem que ser até 31 de março de 2023. Seu desempenho financeiro e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data. 31 de março de 2023. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então aqui, gente, tudo que vocês verem aqui, os valores em reais. Beleza? Aqui na página 10, vale muito eu mostrar para vocês o contexto operacional da Royal Winfield Brasil. Então aqui tem uma breve história da Royal Winfield Brasil. Queria muito que vocês deixassem aí nos comentários, se vocês querem uma... Que eu faça uma live com algumas pessoas para a gente poder, sabe, debulhar isso aqui, explicando algumas informações. Se vocês quiserem, a gente faz uma live, eu mostro junto com outras pessoas que entendem bastante disso aqui, dos números, e vocês vão entender cada detalhezinho, porque aqui eu vou fazer de forma muito superficial para vocês, até vocês mesmos, buscarem as informações. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço uma live aí com pessoas gabaritadas para poder debulhar essa informação toda. E isso aqui é muito importante que vocês vejam, se informem, busquem informação para vocês entenderem o porquê das coisas. Tá certo? Outra coisa, deixa eu pedir para você deixar o joinha. Esse é o momento para você deixar o joinha aqui no vídeo, se você gostou, se inscreve aqui no canal. Beleza? E me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Vamos lá, história da Royal Enfield, esse aqui é o contexto operacional da Royal Enfield. E aqui tem tudo isso aqui, a história da Royal, a historinha breve, eu vou ler aqui para vocês. Royal Enfield Brasil, comércio de motocicletas, limitada, a companhia, ou REBRA. REBRA é Royal Enfield Brasil, REBRA. É uma subsidiária da Aysha Motors Limited, EML. Então a sigla é, toda vez que vocês virem, EML é Aysha Motors Limited. E aí eu vou mostrar essa parte aqui, que é muito interessante, esse finalzinho aqui, é muito interessante para vocês entenderem algumas coisas que estão acontecendo, olha só. Durante o corrente ano, a EML, que é a Aysha, a Royal, a matriz, e a REBRA, firmar um acordo tripartite com a DAFRA, da Amazônia, Indústria e Comércio de Motocicletas, DAFRA, fabricante terceirizada para a montagem dos componentes da motocicleta. Esta operação deverá ocorrer pelo menos até a conclusão da construção da fábrica em Manaus. Está aqui a página 5 e muitos de vocês perguntam, Tio Chico, por que a Royal aumentou o preço tão rapidamente, assim, de uma hora para outra? Realmente, de 2022 para primeiro semestre de 2023, houve um aumento muito absurdo das motos da Royal. E aqui, nesta página 5, que vocês vão ter acesso, vocês vão entender muita coisa. Eu não vou depurar tudo, tá? A gente pode fazer uma live para eu depurar, para vocês entenderem. Mas olha só isso aqui, que interessante. Bastante interessante. Dívida com a matriz, tá? Aí tem aqui, ó. Inter Company Payable. 131 milhões, 191 mil, 465 reais. Essa é a dívida da Royal Enfield Brasil com a matriz. Percebam que no ano de 2022, o ano fiscal, né? 21, 22, a dívida era de 39 milhões, 35 mil, 198. Aumentou bastante, né? Essa é a dívida ativa da subsidiária para com a matriz. E aí, eu vou deixar vocês pensando e estudando esse documento aqui, para vocês entenderem o porquê dessa dívida. Esse documento, ele explica muita coisa, tá? E aí, eu vou para mais um dado importante. O déficit acumulado. Aqui, ó. O déficit acumulado. E eles colocam, entre parênteses, tudo que é negativo. Tudo que vocês olharem aqui no documento que é negativo, eles colocam entre parênteses. Eles não colocam o sinal negativo. 71 milhões, 50 mil, 918. Bom, isso aqui é o que eu tenho a mostrar para vocês. Divirtam-se com essas informações. Isso aqui, eu vou deixar no ar mesmo, porque vocês agora vão entender o porquê que a Royal, ela precisa mostrar serviço para a matriz e o porquê que eles precisam lucrar ao máximo, porque a dívida é grande. Ah, mais uma coisa legal. Mais uma informação legal para vocês. Aqui na página 15, vocês vão descobrir quanto a Royal, naquele período de março de 2023, quanto eles tinham, até 31 de março de 2023, quanto eles tinham em caixa e quanto eles tinham em dinheiro aplicado, em cash, na conta do banco e em investimento, tá? E aqui vocês vão saber qual é o investimento que eles tinham. E aí vamos lá, os valores mantidos como caixa e equivalentes da caixa são classificados como ativos. Está aqui, isso aqui. Como ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. E aqui está dizendo cash, 903, na conta do banco, 15 mil. Isso aqui, gente, é para poder girar, tá? São coisas realmente operacionais. E olha só quanto eles têm em investimento. 5.479.055. Isso aqui é o que eles têm investido, tá? Mas lembrem-se, isso aqui é em março. A gente não sabe agora quanto é que tem. Vamos ter que esperar o balanço do ano que vem, em março do ano que vem. E vocês vão saber. Então, vocês podem acompanhar todos os anos. Olha que legal. Basta acompanhar anualmente por esse mesmo link. Então, guarda esse link para você aí, amiguinho, amiguinha. Você aí que é pseudo-acionista da Royal, hein? Aproveita para você cobrar deles aí a performance. E, por último, a cereja do bolo. A parte mais legal, assim, que eu quero falar para vocês, que vocês viram aí na capa, o valor. E vocês vão entender também o porquê de algumas coisas, né? Vocês já viram a Royal no Faustão, quando tinha Faustão? Vocês já viram a Royal no Domingão? Antes do Jornal Nacional? Tipo a Caoa Sherry? Pá, pá, pá. Tico, oito. Eu nunca vi, não. Vocês já viram a Royal na propaganda aqui do canal? Deve ter visto, né? Sei lá. Vocês já viram a Royal fazer alguma campanha cabrocarica mesmo, louca? Eu nunca vi, não. Isso deve ser caro, né? É. Então, olha só o quanto a Royal Winfield Brasil gastou em marketing. É. Tá aqui, ó. 5.395.085. É o que eles estão dizendo aqui em marketing. Mas em eventos e propaganda, 25.968. Marketing. Total, né? O total do marketing. Porque tudo isso contempla marketing. 5.421.053. Quase 5.500.000 de reais. Isso aqui é real, tá? São reais. 5.421.053 em marketing. A Royal Brasil gastou. E aí... Camerão de mim, camerão de mim. Pessoal de marketing aí da Honda e Amarra. Eu fiz uma conta aqui. Pessoal de outras marcas também que estão me assistindo. Eu fiz uma conta aqui de padaria, tá? Uma conta bem, bem braba mesmo. Vamos pegar esses 5 milhões. Eu vou descer para 5.400.000, tá? 5.400.000, tá? 5.400.000, dividido em 12. 12 meses. Para a gente poder entender o quanto a Royal gastaria, em tese, por mês, em campanhas. Daria 450.000 reais por mês. E aí eu pergunto. Povo da Honda. Povo de relações públicas da Honda, meus amigos. Eita. Beijo para vocês aí. Vocês gastam 450.000 por mês, né? Hã? Eu acho. Será? Será que a Honda gasta 450 pau por mês em marketing? 450 pau por mês. Eu imagino que o povo lá da Honda, não é Honda não, viu gente? Isso aqui é Royal. Mas eu estou fazendo um comparativo com a maior do Brasil. A marca que domina 75% do mercado. E aí por isso que eu estou tomando como base. Porque, cara, se a Honda gastasse 450 mil reais de marketing por mês para bater os 5.400.000 ano, até poderia fazer sentido. Porque a Honda, ela patrocina eventos. Patrocina eventos esportivos. A Honda realmente tem um marketing muito atuante. Ela investe em marketing digital, em muita coisa. Eventos, né? Muitos eventos. A Honda tem mais de mil concessionários no Brasil. Quantos concessionários da Royal tem? 20? Aí eu penso. E a Marra? E a Marra não. Deixa para lá. Mas, enfim. Vamos falar só da Honda? A Honda que é a maior de todas. Será que vocês gastam? O povo da Honda, será que vocês gastam 450 mil reais por mês em um ano? 5.400.000? Negócio está estranho, né? Mas, enfim. Está aí. Está aqui, na realidade. Você está aí com essa informação em mãos. Com a palavra você mesmo. O que você acha disso? 5.421.053 de marketing. Bom, marketing pode ser um monte de coisa. Mas eu garanto a vocês. A Royal, ela não aparece tanto assim para poder gastar tanto dinheiro em marketing. E ainda assim... Que marketing ruim, hein? Caramba, eu me pergunto. Como é que pode? Tem muita gente que não sabe nem o que é Royal Infield aqui no Brasil. A Royal Infield não consegue muito menos vender a Scrum. Porque as pessoas realmente não entendem a proposta da Scrum. As pessoas não entendem a proposta da Royal porque acham que a moto tem que dar pau em Hayabusa. E eu acho que isso tudo faz parte do marketing, né? A própria Royal Infield Brasil demorou para fazer alguns lançamentos esse ano com medo da canibalização. E tudo isso com marketing bem feito. Eu digo isso por ser um profissional da área. Um marketing bem feito, fazendo as pessoas entenderem o porquê das motos e a proposta das motos. Cada moto pode ser vendida sem canibalização. E eu entendo tudo isso, mas eu não entendo o porquê de 5 milhões e 400 mil reais em marketing. Sendo que a Royal é desconhecida no Brasil. As pessoas não entendem a proposta das motos. O marketing não existe no Brasil ou é muito mal feito. E a própria Royal Brasil não sabe posicionar as suas motos no mercado. E demora de fazer os lançamentos, como vocês viram agora, Scrum, que estava prevista para março. E a Hunter para abril. E só no final do semestre foi lançada. E isso é perceptível que a própria marca, de forma atabalhoada, ela não sabe se posicionar. Ela tem medo de uma canibalização. E o que aconteceu, de fato, é que a Scrum está lá enferrujando. Muitas concessionárias não conseguem vender Scrum. A Himalayan também tem perdido vendas. Por quê? Porque aumentaram o preço. A Himalayan é preço de Lander. A gente está falando de Yamaha, tem 50 anos no mercado. O Royal tem 7. Então, a gente começa a entender o porquê do desespero da diretoria de aumentar o preço. Porque tem que performar. Vocês já viram lá o valor da dívida com a matriz? Tem que performar bastante, tem que correr atrás do prejuízo. Agora eles estão em voo livre e não mais subsidiados. De certa forma, estão. Mas eu e meus amigos, fazendo uma conta de padaria muito básica, a gente entendeu que a Royal performou em 3% nesse ano. De acordo com alguns dados aí. Performou em 3%. Não pagou a dívida, né? Mas performou em 3%. Talvez, e a gente não sabe como é a cobrança da matriz, talvez a matriz até tenha olhado assim. Hum, muito bom. Mas queremos mais. O que a gente percebe nesses valores, e o que eu quero dizer pra vocês aqui de forma muito superficial, é que a Royal e a diretoria da Royal vai ter que trabalhar bastante, vai ter que apertar muito, e vai ter que jogar a moeda pra cima, ou barro na parede pra ver se cola, pra ver se vai vender a moto, maximizando o lucro pra tentar pagar essa dívida. E eis o problema. Será que o brasileiro vai comprar a Royal com esses preços? Será que o brasileiro vai se submeter a comprar a Royal Enfield com o preço de manutenção alto e o preço da moto alta? Porque o grande atrativo da Royal era o preço baixo de aquisição e o preço de manutenção alto. Mas esse preço de aquisição baixo compensava. O que eu vejo é desespero. Então, com vocês e com você mesmo, os dados. Tá aqui na descrição, pode baixar, pode se deleitar. Um beijo pra toda a diretoria da Royal. Parabéns pelo trabalho. Performaram acho que 3%, hein? Legal. Agora, só me diz uma coisa. Esses 5.400.021,53 de marketing. Pô, me contrata aí, cara. Contrata aí. 450 mil por mês. Quero meu biscoito aí, Royal. Obrigado. 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 Obrigado.